Agora é Danilo 40. Aqui ninguém faz do debate não, viz. Todas as crises, com todos os desafios, ninguém vivenciou um período tão duro na história de Pernambuco. Mas a gente tem sim hoje Pernambuco de pé a juntar sonhos, gente e capacidade de fazer. Não foi fácil fazer o que nós fizemos na educação. Exigiu de todos nós muito esforço, muita liderança, muito trabalho. Nós não podemos entregar isso a quem não sabe fazer. O cara certo para um novo tempo. Tá bom, ainda não. A gente sabe que precisa avançar. A gente só consegue transformar isso tudo quando a gente junta as pessoas e as pessoas embalam nos mesmos sonhos da gente. Aqui é o projeto da Frente Popular de Pernambuco. A gente chama de legado algo que se faz e fica de bom na vida de alguém. Quando é o governo, legado pode ser uma escola em tempo integral ou duas, três, mais de 500, como a Frente Popular fez em Pernambuco. Pode ser uma escola técnica, duas, mais de 60, uma UPA ou até mais de 20. A Frente Popular fez isso. Legado. Que também pode ser um programa que cuida de mulheres e bebês, como Mãe Coruja, que dá força ao empreendedor, como o Crédito Popular, que dá oportunidades à juventude com o Ganho Mundo. Pode ser um lugar que promove cidadania, como o Compaz. Mesmo com o país em crise, Pernambuco tem tudo isso e obras hídricas avançando, assim como ações nas estradas, fortalecimento de swap, crescimento do polo automotivo, com o desemprego começando a cair. Pernambuco está equilibrado, com as contas em dia e saldo para novos investimentos. É hora do salto de crescimento. E está na cara quem pode fazer isso, sem riscos ou aventuras, com experiência e capacidade de realizar. Danilo no governo, Lula na presidência. Outro jeito de explicar legado é dizer, o nosso Estado está preparado para viver um novo tempo. Bora garantir esse passo à frente. Com o cara certo. Um cara que merece confiança. Quem olha a história, vê o futuro. Você sabe que candidato foi secretário de Educação de Eduardo e fez de Pernambuco uma referência no país? Danilo. Tem uma candidata que já foi secretária também, mas ninguém lembra. Tem algum candidato ao governo que está no ranking dos melhores do Brasil? Aqui só Danilo. A outra candidata que é deputada não aparece nessa lista boa. Ela está em outra. A do orçamento secreto. Que diferença, né? E já que a gente falou na Câmara Federal, você sabe que deputado defendeu os estudantes na votação do FIES? Danilo. E quem foi contra o fura-fila da vacina de Covid para empresas privadas? A população brasileira é vacinada. Danilo. E também contra a flexibilização do porte de arma? Danilo. Votou a favor do povo. A candidata nem voto deu. Ou faltou ou se absteve. Está fácil responder. Quem tem o apoio de Lula? Acertou quem respondeu Danilo. Então você já sabe como acertar no dia 2 de outubro. Danilo é o cara certo para esse novo tempo. Danilo Cabral está preparado para ser um grande governador. Reconheço em Danilo um líder experiente, comprometido com a educação e com o nosso futuro. Sei do seu compromisso, da sua luta pela educação, pela democracia e da sua competência. Companheiro de luta, comprometido com os interesses populares. Tem experiência de gestão, experiência administrativa. Danilo será decisivo para garantir desenvolvimento, progresso, oportunidade para Pernambuco. O povo pernambucano merece um governador como Danilo. Quem conhece o seu Estado e que sabe como fazer melhor. Nos honrem dando seu voto a Danilo Cabral, governador de Pernambuco. Será um grande parceiro do presidente Lula para o nosso país poder avançar, se desenvolver cada vez mais. Peço seu voto de confiança em Danilo, governador, e Lula, presidente. Pernambuco.